Música Eu vou descer, no cara de velho Meu guarda enxagrena pra gente ver A gente habla com cara de sand Oh, oh, oh Baby salvo no céu, sai Oh, oh, oh Me coda sem calça Soca da rua, soca da rua, soca da rua Soca da rua Ah, ah, bahia sendo encacação I'm gonna go through the gum Homem sem bebê jocada Joguei na roupa, que chão de ó Fui na farmácia, peguei mais cizé Com sua boca minha língua danó Pego meu cabelo, meu cabelo, giló Racks na minha bolsa da prauda Dracks na bag da lei Tira os porco da jogada Files uma jona estranha Ela quer viver a vida que eu vivo Ela quer todo meu leite no umbigo Ei, eu vou fazer ele agora Cristão de ar Cristão de ar Cristão de ar Cristão de ar